Salve, salve galera, Vareski falando. Hoje trazendo Diluvian Wins, também o prólogo. Esse jogo tá lançando hoje, então tá lançando no mesmo dia que tá lançando Above Snakes. Os dois tem uma mecânica, uma pegada parecida, sendo mais focados em sobrevivência, mas esse daqui ao invés de ser sobrevivência como outro, ele é mais sobrevivência de gestão. No caso aqui, de um farol, que vai então ajudando viajantes. Outra mecânica interessante é que tu vai recebendo as pessoas no farol, que estão usando a luz dele para serem guiadas, e precisa lidar com as tempestades. Quem já viu os sentinelas da Bretanha sobre os faróis que tem na região norte, consegue ver o quanto um farol tem que resistir a intempéries, ameaças do tempo, e o quanto isso é interessante e bonito. Então, vamos jogar e ver exatamente o que ele tem para nós. Provavelmente vai ser a parte do tutorial. Eu não vou colocar lá o tutorial, tá? Deve ter alguma outra coisa dentro do tutorial, mas muito desse prólogo deve ser o tutorial, que é onde vai mostrar as mecânicas e a gente explorar elas um pouco. Alguns dos títulos, eles até carregam parte do progresso do jogador para o jogo final. Então, se vocês se interessarem, vale até a pena jogar, para que vocês não perdem tempo. Wow! A história já tem um elemento interessante aqui. Primeiro dia. Hum, hum. Então. É, aqui é a parte que foi quebrada, tem que reconstruir. Ah, peraí. Ah. Tá, o que que tem que fazer aqui? Ah, aqui. Hum. Aqui são as construções em que ele pode interagir, os benefícios dele. Tá. Um. Ah. Certo. Hum. 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 Ok. É aqui. Trabalhar... Ah, aqui. Certo. Então, tem a gestão dos recursos e a moral. E aí tem que passar pra outra fase do dia. Uhum. Tá, aqui são os comandos. Uhum. Aqui são as fases do dia. Amanhã. Tarde. Caravana. Tem bastante informação esse jogo. Não tô vendo exatamente interações muitas que serem feitas aqui. Tem que manter a chama acesa. Aqui provavelmente tem alguma coisa pra pescar. Coletar recursos. Explorando aqui o mapa pra mostrar pra vocês. Aqui é o acampamento. Não entendi se essa parte aqui é no subterrâneo ou se é na parte de baixo. Não entendi isso daqui. Parece ser... As vezes parece ser subterrâneo. As vezes só parece andar de baixo mesmo. Enfim. Mas aí eu passo pra próxima fase do dia. Aqui eles dão... Uou. Já passou tudo. Ok. Uhum. Então tem que ficar cuidando do que eles gostam. Eu só tenho vegetal. Só trece. Tá. Bom. Beleza. É isso. Produção de madeira aumentada. Salada verde. Certo. E ali foi. O personagem vai lá. Pro farol. Tá subindo. Vai subir lá. Uhum. E acho que é só passar daí. E olha que eu não coloquei pra pular o tutorial. Mas... Uhum. E acho que é só passar daí. Sim. 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 Recursos. Uhum. Uhum. Hmmm. Hummm. 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 Se eu não colocar, eu vou colocar a mensagem é a mesma, mas eu vou colocar, porque aí eu gasto. Já que eu estou no máximo, dá para gastar. Então, cada fase tem a sua parte para ser cuidada. Agora vai ser a fase da chegada das caravanas. Acho até estranho que esse farol seja caravana, mas tudo bem. Aqui são os residentes. Certo. E aí agora ele vai descer para dar as tarefas da manhã. Não tem como dar as tarefas da manhã, tem que passar para a próxima fase, que é dar as tarefas. Certo. Construir... Ah, então. Para isso que serve essa parte. Tanto faz. Mas eu vou colocar aqui no fundo, porque me parece fazer mais sentido. Tá. Certo. Ahn. Ó, isso é interessante. Então, para manter os personagens, tem que não atender as demandas deles, por assim dizer. E aí, este personagem... Beleza, vai aqui. Que esse que tem. Por hora para fazer. E o capitão não trabalha, só fica olhando ali. Certo. E aí vem aqui. Dá para ir pulando as cinemáticas. Ahn. Ahn. Aqui tu vê a moral deles de maneira mais clara. Ahn. 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 Então, é interessante como eles colocaram aqui, porque aqui, basicamente, todo mundo bem tranquilo. E ali a gente vê o efeito. Óh. Entre... Esse 20 ou 30 salada não aumenta nada, mas de 0 para 10 aumenta e de 10 para 20 aumenta, então a gente faz aqui. Ah, tem que encher o pote, beleza. Mas isso dali funciona também para gerenciar as comidas para dar para os outros personagens. E aí vem a noite, que tem que olhar o fogo no foral. Ah, não precisa colocar. Tá no mais forte que tem, não precisa colocar. Jogo bem calminho. E sem grandes desenvolvimentos gráficos também, comparado ao Planeta Fulana. Work with one traveler. I would love to observe someone working. Esse daqui quer observar alguém trabalhando. O Planeta Fulana tinha um gráfico bem mais interessante. Esse daqui, a moral dele é muito mais nas mecânicas de jogo. E aqui tem a despedida. Certo. Bianca e Charlie. Tá, eu posso pegar os dois basicamente. Esses aparecem aqui, né? Aquela coisa é que nada é de graça. As pessoas trabalham para poder ficar aqui. O que... Tem que ser um mérito, não vou negar. E aí... Os personagens, eles ficam aqui. Então vamos só passar para a próxima fase. Pensa, o cara chegou de viagem e já vai sair para trabalhar. Não vai ter descanso. Vai trabalhar com a mochila. Insetos. Tá. Bianca. Construir. Terrário. Ah, dá para construir lá em cima. Tá valendo. Certo. Tá. Vou ir trabalhar. Ou na Woodcuter. Vamos ver já está isso aqui. Então, vem aqui. Charlie. Housing. Travel One House. Eu fico imaginando quantas espécies vão ter. Ok. Porque as vezes me parece que... É. Tem bastante espécie. E isso é uma mecânica bem... Central do jogo. Não é simplesmente espidental. Não é só algo aleatório não. Aí agora eu vou ter que encher o pote. O que eu tenho? Que é só vegetais. Praticamente. Eu só tenho vegetais. Não sei nem por que... Tá falando aqui. Tá. Só que assim ó. Esse personagem já vai ficar incomodado. Não. Está incomodado. Não é que vai ficar. Dois vão ficar satisfeitos. E aqui vai mostrando as receitas. Estranho ter tanta receita para essas combinações. Mas tudo bem. Talvez tudo bem... Deve significar que tem mais coisa. Além do que está aparecendo. Tá. Aqui. Acho que não ter colocado madeira no dia anterior fez sua diferença para hoje. Ah tá. Certo. Ó. Isso basicamente influencia a distância. O tempo até a chegada de novos viajantes. Hmm. Não estou na dúvida. Eu vou por essa. Parece ser mais interessante. Ok. Ó. Os piscarinhos vão trabalhar com o outro. O tempo outro. Another troubler. Tá. Esse quer ir trabalhar com o outro. Bianca. Quem vai trabalhar com os insetos. Oh! Coisa boa! Madeira eu tenho bastante. Ele não pode trabalhar lá. Vou pegar bastante madeira hoje. Certo. Bom. É isso. Olha a quantidade de madeira que eu peguei. Eu devia ter pego vegetais. Eu lembrava que o outro personagem gostava. Podia trabalhar. Mas enfim. Uhum. Certo. Insetos. Ok. Perfeito. Isso daqui vai resolver bastante. Hmm. Produção de óleo. Dois vão embora. E aí agora dois vão embora. Dois vão embora, né? Dois vão embora. E aí tem os pontos de vitória lá em cima. Uhum. Não foi uma má escolha não. Olha a quantidade de madeira que eu estou gastando nesse dia. Torrei a madeira. Aí já aumentou meus pontos de vitória. Ok. E agora eu vou trocar os outros dois personagens, basicamente. Charlie... I think we should... Uhum. Conselho de casa. Ok. Até que o jogo está bem linear, praticamente. Sem deméritos. Que é a primeira parte. Mas só nessa linearidade já está... Ok. Ok. Ah... Isso daqui que coisa pouca. Become happy. Trabalhar... Ah, o Elias está de volta. Ok. Produzir 30 insetos. Pontos de vitória. Todos tem um ponto de vitória. Esse daqui que dá dois pontos de vitória. Hmm... Eu vou pegar esse dali no lugar desse. Qual que eu vou colocar? Se é um ratinho... É ratinho, né? É um castor. Um castor. Um castor. Beleza. Ok. Dois castores. E uma lontra. Certo. Algo me diz que eu vou me lascar em termos de... Ok. Charlie. Construir o que? Housing. doeste. Construir aqui. Fafe. Fiche... Perfeito. Isso daqui pode pescar. Pode pescar, trabalhar, badeira até que estamos bem, construir, dá para construir isso ou isso Ele vai gostar de pescar só Eu gostaria de sentir melhor antes de eu morrer Só que só pode ir um lá pescar Se bem que esse daqui até não gosta de pescar ninguém, trabalha em casa ou... madeira então E espero ganhar alimentos suficientes para... Só que eu acho que estou sem comida É... Só consigo fazer isso de comida... Ah... Por isso... Bom... Não está horrível o resultado ainda Só precisa de mais produção de comida urgente Ah, aqui dá para ver o resultado em termos de fogo Então vamos aqui Porque tem que cuidar também o clima dos próximos dias Que vai afetando o fogo Não vai ter viajantes hoje Certo Vamos lá Produzir 30 insetos Um deles quer produzir insetos Ótimo Porque eu quero... Esse é o que quis construir a casa né Que quis produzir insetos Ah... Tem que reforçar alguma construção Ah, vou reforçar as construções que são mais importantes Dois vídeos Hum É... Esse aqui pode trabalhar com peixe? Cole... É... Tá Só que ele não pescou nada E nada da outra vez! Oh, teve uma tempestade! Menos o de fogo, menos os... Interessante, tem os modificadores ali Esse personagem ali ficou bem mal de ânimo Eita! É... Aaaaaah! Aaaaaah! Eu não tenho como fazer Porque eu estou sem recursos Beleza! Já fiquei sem comida nesse jogo Certo... Só achei que os bichos não estão pescando Não estão pegando os outros itens É complicado também, né? Enfim... Ok, um deles vai sair E eu só vou poder trocar por outro Tá... Ah... Deixa eu ver... Trabalhar com... Produzir 30 vegetais... Consol... Ah, tem um ratinho aqui! Uhum... 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 Dois que querem ficar felizes... Mas olha que eu vou... Isso daqui é um beaver, né? Beaver... Peraí... Dá pra pegar dois? Hum... Se dá pra pegar dois... Então... Partiu... Pegar dois... E ficar com mais gente aqui... Ainda não vê... Ah! Tá ali a tempestade... Uhum... Perfeito... Vamos lá... Tu pode... Piscar... Produzir 30 insetos... Uhum... Dev rei... Menos 5... Mais 5... Tá... Vamos ver se daria o que tu quer fazer... O que que tu quer fazer? Tu quer ficar melhor... Tu quer construir alguma coisa? Menos 5 de bandeira... Antes de construir isso daqui... Tu vai precisar... Pra que não pode trabalhar em nenhuma das duas... Ah... Uhum... Não... Eu vou construir isso daqui... Eita... Aqui... Pra começar... Base... Hum... Tá... Só dá pra ir um lá... Só dá pra ir aqui... Preciso de comida... Isso é... É certo... Que eu preciso... Ótimo... Pelo menos uma refeição mais digna dá pra fazer... A Owen já tá... Querendo sair... Tem que encher três vezes o item... Tem... Se não vai fazer diferença... Vamos aqui... Pelo menos os personagens não vão embora... De raiva no caso... É... É... Ok... E amanhã é preciso... Urgente... Fazer... Coleta de madeira... Falta produzir 20... Tá... Owen quer produzir insetos... Os outros dois só querem ficar felizes... Então vamo lá... Essa daqui é a tempestade... Essa daqui é a última oportunidade pra reforçar... Não adianta... Reforçar... Eeeeee... Tá... Desgraçado... Vamos lá... Ele vai trabalhar aqui... Peraí... Carly... Work... Reforço... Pescar não vai fazer diferença pra ti, certo? Não, peraí... Tá, vamos pegar os vegetais... Aumento da capacidade de recursos... Vegetais... Nossa, aqui tá valendo... Vou botar o máximo de madeira que puder... Comida foi alguma coisa... Madeira... Eu dei uma ajudada aqui... Então, eita... Uou... Ah, porque eu tô com mais personagem, é por isso... É, mas eu vou começar por aqui... Não vai mudar o humor... Então vamos aqui... Tá... Uhum... Tá, e aí no próximo vem... Agora vem a onda... E a gente vai ver o efeito... Eu não sei se deu certo o que eu queria fazer... Mas vamos descobrir... Também não sei se o jogo não vai terminar por aqui... O prólogo dele... Fazer essa mecânica... E... É bem mais complicado do que eu achei que o jogo seria... Eu confesso... Achei que o jogo seria um pouco mais simples... Mas... Essa complicação é algo que me interessa... O que convenhamos... Ficar gerenciando... Todas essas mecânicas... De moral... Alimentação... Recurso... O clima afetar... A produção de... Os recursos... Eita... Eu não tô nada a reforçar... Eu não tô nada a reforçar... Tinha que ter reforçado mais... Pelo visto... Mas... Enfim... Tá... E agora... Agora tá vindo caravana pra eu trocar de personagem... Ou talvez adicionar mais personagem... E... Nenhum deles quer... Ah! Uma delas quer ir... Bora? Ué? Por que? É... Vamos lá... Hum... Produção de peixe... Produção de peixe... Produção de vegetais... Produção de madeira... Eu vou ficar com um castor... Hum... Não vale a pena pegar ratinho agora... Mas... Vale a pena pegar um esquilo... Hum... Não tem como pegar nenhum mais... Então tá... Ah! Porque não tem casa... Tem que ter a casa... Por isso que ela tá indo embora... Porque não tem a casa... Hum... Entendi! Bom... Enfim... Uhum... Hum... Certo... limpar, trabalhar, esse daqui é o que pega mais peixe, né? Eita! Ah, não, peraí, calma Fiche, vamo lá, Collie Tudo está quebrado? Como assim tudo está quebrado? Ah, se tudo está quebrado vai dar trabalho Vamo aqui porque preciso ainda de mais... Confesso que eu estou com vontade de nem colocar isso daqui para manter os personagens mais tempo aqui Eita! Hum, menos 5 de metal E eu não vejo utilidade para metal Sorry Então como eu não vejo utilidade para metal, não vai dar Ah, beleza Não consegui o ponto de vitória, falhou Vai embora Ou, não tem como fazer É isso Ok, pelo menos recebi uma comida Ah, mais uma tempestade vindo Eita! Está indo embora na próxima Tem como conseguir Eu tenho que construir Eu não estou conseguindo pegar peixe porque eu não tenho a cabine de peixe É isso Ah, tá Que legal Bom Não teria perdido tanto tempo fazendo isso Se eu soubesse dessa parte É... aqui É... aqui Kali Pode mandar fazer Woodcutter Não, faz diferença colocando a frente ou atrás E... Limpa Aqui Só achei Só achei estranho que eu não... Acho que eu tenho que primeiro fazer o Woodcutter Para depois liberar as outras duas Será? É isso? É... Mas eu não tenho como colocar mais comida pelas as mãos Desculpa aí, gente É... De alguém Mais... Mais difícil do que eu achei que seria E aí agora Se bem que Não tem muito porque Só montei aqui Para gastar Já vamos embora Já vamos embora Ó Dois que falharam pelo visto Ah, eu nem tinha percebido que tinha tempo Tá Mas eu já percebi Ah, vai ter Um dia bom ali Eita Ó, nem querem trabalhar É, não querem... Não vou nem trabalhar Só essa daqui vai trabalhar Só essa daqui vai trabalhar É, não dá nem para construir Ou seja, tem que O personagem tem que ter ali A construção Hummm Eita Ah tá, tu tá de brincadeira Que eu podia limpar As coisas estragadas As coisas funcionando e eu Ah Caraca, tem como construir coisas submarino no ar Interessante Eu posso ter feito merda e Mandado Limpar duas coisas Que não precisavam ter mandado limpar Hummm Enfim Isso é uma coisa que o jogo não deixou na verdade muito claro também Porque eu tinha entendido que Só mandava limpar os itens Eita Todo mundo vai ficar sem comida Não tem comida para fazer Não tem comida para fazer Ah, eu tô sem comida para fazer Gente Nossa, tô me sentindo tão mal agora É Tá o suficiente Tem que ir Praticamente reiniciando o jogo Agora, nesse momento Então Todo mundo vai embora Não sei Vou trocar todos Um reinício de carreira E vamos começar tudo sem comida Vai começar tudo muito bem E já vai ter Tempestade no próximo Que legal Hum Não é nota Hum É cinco detalhes, tá valendo É Tá Quais são as concessões Tu pode fazer essa concessão Ahn Pode fazer aqui Lotjes Esse aqui é o Elmer Pantry Hum Não Então Vai trabalhar no Woodcutters Beleza Isso vai pelo menos me dar madeira Ah, eles vão Hoje não vai dar certo Mas vamos lá É estranho poder mandar o personagem pescar E o resultado ser nada Mas Se é isso Pelo menos eu aprendi Não, preciso colocar Talvez não tanto Ah, assim tá bom Pelo menos pra passar Agora vai ter dois dias Pelo menos mais tranquilos Então Espero que isso seja o suficiente Para restocar a comida, né Tem chance Não necessariamente dá Se não deu a onda Melhor ainda Melhor ainda Aí agora eu fico feliz Certo Um quer produzir madeira Tá Qual que quer produzir madeira Pra eu conseguir os pontos de vitória mesmo Quero Quero Esse daqui Quer produzir madeira Então Trabalhar Aqui Ótios O que que tu quer? Tu quer construir um depósito Mas eu não quero que tu construa um depósito Agora vai lá Agora vai lá Parece que pescar dá uma chance Do personagem Conseguir agora Ó Só dias lindos Vai ser muito bom agora Esses próximos Mas Claramente Os personagens Se desgastaram Bastante E agora vão precisar de comida Pra melhorar o humor deles Certo Gente É Mas não tá fazendo muita diferença aqui Então só manter aqui Novo Mas é de produção de madeira Certo Se não vai aumentar muito o bônus Não vou nem colocar Fazer questão Não precisa fazer questão de E os recursos já estão ficando escassos Isso é interessante de perceber nesse jogo Tá Uhum Sunny O que que tu quer? Tu quer produzir madeira, né? Então Ó Agora já vai terminar aqui Construir um depósito Ainda não, meu filho Ainda não Vou pegar a comida Eu acho que vai dar um 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 gás Neles Pra Pelo menos um Um dia daí da É Esse daqui já tá indo embora Ok Ok Não vai ter que gastar tudo, né? Ah não É isso aqui Ah não, tem que gastar pelo menos isso Hum Hum Aqui Provavelmente eu precisaria de insetos pra eles É É Perfeito Agora vai Não sei quem vai querer sair nessa rodada Talvez o que queria construir a O depósito seja um deles Imagina Imagina ter que ficar construindo personagens assim Construções só Porque os personagens pediram Por isso que tem a mecânica também de destruir, né? Tá Beleza Clifford Elliot Hum Perfeito Tá Certo, vamos pro próximo Provavelmente Provavelmente se eu não tivesse rateado tanto No começo ali Na outra Teria sido bem Mais tranquilo Ó Um dos problemas que eu tenho agora Eu tô com pouquíssima madeira E eu preciso Pegar mais madeiras Meu Deus da mão Ah Enfim O que é que tu quer? Tu quer produzir 30 insetos É Tu consegue construir a pantry Que aumenta A quantidade de comida que pode ser preservada Que não é exatamente muito útil Certo Então Manda trabalhar Aqui Pelo menos ter comida Tu quer construir casa, né? Não tem madeira suficiente Pelo menos Dá pra mandar ela trabalhar aqui Vai dar 10 de madeira E aí Foi Então São 3 barraquinhos aqui embaixo E o resto é Eita Bastante Certo Dá pra Hum Não O que não dá bônus Essa Não vou nem mandar fazer Os personagens que gostam de determinados alimentos facilitam tanto a nossa vida É Não Daí eu tenho o suficiente pra mandar fazer a casa Faço um ponto de vitória Dois Na verdade Daí já vou avançando Pegando a manha Pegando a manha Só Só o depósito Que eu não vejo utilidade Produzir Eu não tenho ninguém Que possa construir Um É Um Negócio Para pegar insetos Que eu esqueci o nome Tá Mais 15 Mais 10 Mais 15 Tu é uma lontra Então Venha A cá O que é construir É esse É a cara Né Que é construir A casa Ó Ó Ó Aqui E tô Ah Meu filho Vai ter quem é que pegar Que se não Não vai ter madeira Não vai ter madeira Para o dia seguinte Não vai ter madeira Nem para hoje Na verdade Pelo menos um foi Ok Uhum Tá Hum Isso daqui Já tá aumentando De ânimo Eu não aumento mais de ânimo Por isso Nem por isso Né Então Vai aqui Produção de madeira E de metal Hum Ó Outra coisa Que eu acabo Não cuidando É As receitas Para De fato Garantir Que eu vá Fazer Uma receita Que condiz Com o que eu quero produzir No dia seguinte E aí Entra na lógica De Micro Micro gestão De ficar alternando Essas coisas Que influencia bastante A longo prazo Todos os trabalhadores Vão produzir Ou mais madeira Ou mais vegetais Vou começar com mais madeira Porque Aqui É o que eu tô com pouco Ótis Ah Eu não acredito Não, peraí Eu tô no turno errado Peraí Agora eu tô no turno certo Esse cara tá disposto a trabalhar ainda Vamos no peixe Uhum Ótis Posso mandar destruir qualquer um Menos o peixe Porque ele não tem essa construção Não, mas Ah, não sei Enfim É Tu queria produzir 30 insetos Mas Enfim Não posso te ajudar nisso Mais 20 e mais 15 Mas Tu vai produzir madeira Tu vai produzir insetos Pô, exceto se não, vegetais. Eu dei uma aliviada generosa. Certo. Aha! Alguém vai ficar feliz, haha! Que é que vai sair no dia seguinte, né? Eu não tô muito interessado em manter essa pessoa feliz. Mas ela vai ficar feliz igual. Qualquer comida que fizer já vai dar bom pra eles. Então tá tranquilo. E aqui com certeza tu precisa colocar mais madeira. Senão... Essa aqui que eu vou chegar ao máximo. Então... Vamos aqui e vou caprichar na produção de madeira agora. Não deu pra produzir os insetos. Espero que pelo menos ele não fique irritado comigo. Eu não consegui nem construir um negócio pra ele. Vamos lá. Tem bastante coisa. Uhum. Pescar eu não sei o que que faz, tá? Deveria dar... Eu achei que tava peixe ou alguma coisa, mas não dá. Ah, tem como ver por dentro. Interessante. Ok. 10, 10, 15. Porque é lontra, né? Preciso de... Preciso de madeira mais. 22. E 22. Perfeito. Me entupi de madeira. É qualquer comida que der pra eles... Vai... Vai dar bom. Então... Como é que é? Não vou me esforçar muito... Pra poupar recursos. Porque depois da outra, né? Que a gente ficou... Vou... Vou ficar. Uhum. Tá. Não, mas tá... Forte e visível. Vamos começar assim. Porque agora eu vou trocar praticamente todos os meus personagens. E com essa troca de personagens... Vamos... Não sei o quanto eu vou conseguir pegar também de personagens... Que eu consiga lidar com as combinações. Provavelmente esse prólogo segue até eu fazer a pontuação. Lá. De vitória. Porém... Eu vou... Opa, dá pra pegar quatro. Warmb Terrarium. Mas tem como fazer um Warmb Terrarium? Vai tá bom. Trabalhar com um... Viajante. Peixe. Isso daqui é peixe. Nossa. Isso daqui vai ser... Razoavelmente fácil. Tenho... Urso. Urso. Rato. E urso. Hum... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Então eu vou... Pegar... Porque eu tenho todas as raças. Facilita bem mais a gestão da coisa. Então eu vou encerrando o jogo... Por aqui. Vou deixar... Talvez rodando mais um pouco. Mas essa... Esse... É o loop do jogo. E vocês podem perceber que agora eu não estou enfrentando tantas tempestades. Tá facilitando bastante... A minha vida. Tá. Essa pessoa só quer ficar feliz quando voltar. E... Só não produzo de inseto. Land-based. Ahn... Que a gente... Tá aqui a cabine. Que água... Não sei o que que é do área. Mas muito provavelmente vai ter o... As raças que elas são baseadas... Na água. Talvez a lontra seja. Será que as lontras são consideradas... Baseadas na... Ahn... São baseadas na terra. Então provavelmente vai ter outra mecânica. O que me sugere... Vai ter as baseadas no ar. Ou seja... A quantidade de mecânica nesse jogo... É... Vai ser... Vai ser bem grande. Então... Isso é um ponto... Que os desenvolvedores assim... Vão... Vão mostrar... O potencial deles nesse sentido. Só que eu acho que eu coloquei o personagem errado. Eu tô sem castor agora. Ahn... Interessante. Essa aqui eu tenho que colocar dois pra produzir madeira. Pra produzirem a madeira que um castor produz. Pra vocês verem assim ó... Cara... É... É o tipo de coisa que tem que prestar atenção... E ir vendo os detalhes. Porque esse é um jogo que claramente tá nos detalhes... E na... Na microgestão... Da... Das raças. Ahn... Por enquanto só isso. Tá bom? Perfeito. Eu vou precisar... Ó... Aqui já completei mais um. Tá avançando bem mais rápido. É nas raças... E outras mecânicas... Que tá o brilho aqui... Desse jogo. E quem gosta dessa questão de mínimo e máximo... Vai... Com certeza... Tem muito proveito. Porque... O que acontece? Foi o que me ferrou aqui. Não entender. Claro que também teve a questão das tempestades. Que me prejudicaram bastante. Mas provavelmente... Que espécie taia. Olha só. Que bom que eu ainda não parei de jogo. Porque liberou alguma outra coisa aqui. Não sei exatamente o que. Mas liberou alguma outra coisa. E pelo que entendi. E pelo que entendi. Liberou a parte de construir no céu. É isso? Ah... A parte certa não dá pra construir. Porque esse daqui não consegue. Ah... Nenhum desses daqui vai construir nada. No céu. Bom... Esse aqui é o jogo. Que eu já falei. Quem gosta dessa parte de micro gestão. E... Ver o quanto pequenos números podem afetar o todo. Diversidade das mecânicas e explorando. Vai ter bastante diversão. Aqueles jogos que a pessoa abre uma planilha do Excel pra jogar. É... Bem interessante. Bem divertido. Desafiante. No sentido intelectual também. É... Pessoal que joga Satisfactory deve entender um pouco o que que é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembra de curtir. Dá o likezinho pra ajudar o canal. Se inscrever no canal pra nos ajudar. E... Falou. Até mais.